O culto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar o seu poder Derrama, derrama Senhor, derrama Senhor, derrama sobre nós o seu poder Derrama Senhor, derrama Senhor, derrama sobre nós o seu poder A minha fé é poderosa pela graça de Jesus A minha fé é poderosa pela graça de Jesus Toda miséria vai saindo, porque não existe a luz E sai, 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 em nome de Jesus Cristo tem poder, Cristo tem poder Na Bíblia está escrito que é somente crer Ele é maravilhoso, Ele tem todo o poder Jesus Cristo é poderoso, Jesus Cristo tem poder Cristo tem poder, Cristo tem poder Na Bíblia está escrito que é somente crer Ele é maravilhoso, tem todo o poder Jesus Cristo é poderoso, Jesus Cristo tem poder Amém!